Vamos lá, questão 149, diz aí o seguinte, ó A figura ilustra uma partida de campo minado O jogo é presente praticamente em todo o computador pessoal 4 quadrados em um tabuleiro, 16 por 16 foram abertos Então aqui ele tá dando o tamanho desse campo minado E aí ele fala, ó Aí ele explica como que se joga esse campo minado Ele fala aí que os números em suas faces indicam quantos dos seus 8 vizinhos contém minas a serem evitadas Quem jogou campo minado lembra disso daí E aí ele fala que o número 40 no canto inferior direito é o número total de minas no tabuleiro Quantos ainda faltam, né? De forma uniforme antes de abrir qualquer quadrado Então ele deu aí o desenho do que ele explicou aí em cima, né? Tem o tabuleiro 16 por 16, né? 16 por 16 quadrados Tem 4 ali que foram abertos E ele quer saber, agora ele faz a pergunta, ó Em sua próxima jogada, o jogador deve escolher dentre os quadrados marcados com as letras P, Q, R, S e T Tem esses 5 alternativas E deve escolher aquele com a menor probabilidade de conter uma mina Ele quer saber qual deles ele vai escolher Então se você olhar o desenho, ele vai escolher ou P, ou Q, ou R, ou S, ou T para abrir E quer saber dentre eles qual o que tem a menor probabilidade de ter uma mina Lembrando, né? Sempre falo, mas é sempre bom Que probabilidade de algum evento A acontecer É sempre a quantidade desse evento A acontecer Quantas vezes o A pode aparecer Quantos eventos favoráveis eu quero E vou dividir por todos os possíveis Ou seja, todos os casos possíveis de acontecer Os que eu quero e os que eu não quero E agora a gente tem que calcular A probabilidade De P De P, né? Não ter uma bomba De Q Não ter uma bomba De R De S E de T De todos eles, tá? O R eu vou deixar por último, tá? Porque o R é o que é diferente, tá? Vou deixar aqui do lado Que é o diferente Vamos lá Para eu calcular Na verdade aqui eu vou calcular o contrário, né? Vou calcular a probabilidade de ter uma bomba Tá? Vou ter aí Vou calcular a probabilidade de ter uma bomba E aquela que for a maior Seria a que eu não vou pegar Tá? Que eu quero que Não tenha bomba Que seja a menor possível Tá? Vamos lá Então o P Ele tá aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Tá aqui, né? Então o P Esse 2 Tá dizendo que Dentre os 8 lugares aqui Ao redor Ao redor do 2 Eu tenho 2 bombas Como o P Tá do lado 2 Quer dizer que Dentre esses 8 quadrados Eu tenho 2 bombas Então Dentre Os 8 quadrados Que estão ao redor do 2 2 são bombas Então a probabilidade do P Ter uma bomba Seria 2 em 8 Certo? 2 em 8 E os outros Que estão ali Com números em volta Seria a mesma história Então por exemplo O Q Seria 1 Em 8 De ter uma bomba, né? A probabilidade de Q Ter uma bomba Seria 1 Em 8 O S Mesma coisa Eu tenho aqui 4 Do lado do S Então seria 4 Em 8 E o T Vou puxar aqui pro lado Pra ficar melhor E o T Tenho 3, né? Então seria 3 Em 8 Certo? E o R O R agora já é um pouquinho diferente Porque o R não tem nenhum número Em volta dele O que a gente vai usar Pra calcular a probabilidade Do R ter uma bomba? O número total De De quadrados Que tem no campo minado E esse 40 Que tá aqui Tá? Então o que você vai Vai querer, né? Você tem Aí 40 bombas soltas Em qualquer lugar Do tabuleiro Então o R Ele pode ser uma delas Então eu tenho aqui 40 bombas Pro R É Pra cair ali no R Certo? Ou 40 lugares Em que eu posso escolher uma bomba Se você pensar desse jeito E quantos quadrados Eu tenho ao total Ao total Aí nesse Nesse campo minado Como ele disse lá em cima Ou você poderia contar Claro, né? Mas já pensou Você contar todos De um em um Você vai ficar Cinco horas Aí pra fazer a conta A prova toda, né? É É 16 por 16 Então Todos os Quadradinhos Que você pode pegar É 16 por 16 Ou seja 16 vezes 16 Mas Dentre todos esses Do tabuleiro Você não pode pegar Quem? O 2 O 1 O 4 E o 3 Que já foram abertos Certo? Então desses 16 vezes 16 Você vai tirar 4 Porque você não pode pegar O 2 O 1 O 4 E o 3 Tá? Você também não pode pegar Né? Pra quem aí Tá com dificuldade Aí em probabilidade Você também não pode pegar O P O Q O R O P O Q O S E o T Então você também Teria que tirar Esses Esses valores aí O que eu vou fazer agora Com o R, né? Vou fazer uma continha aí, né? Agora que eu já tenho os valores Não preciso mais olhar Pro campo minado Tá? Vamos só simplificar aqui Ó 40 16 vezes 16 Dá 256 Menos 4 Que vai dar 252 Pronto Pronto Agora ficaram todos com Simplesmente Uma fração Tá? Agora comparar esses É aquela ideia, né? É claro que você pode fazer A divisão E dar um número decimal Tá? Dar um número decimal Só que Você também pode utilizar aí As frações Pra ter uma ideia Antes de começar A fazer uma conta Por exemplo Quando você olha O P O Q O S E o T Todos estão com Denominador 8 Então dentre esses 4 Você já elimina o quê? Esse Esse E esse Porque o Q Tem uma Uma probabilidade menor De ter uma Uma mina Né? Então esse Q É o melhor Dentre esses 4 Agora falta eu comparar Esses dois A probabilidade do R E a probabilidade do Q O que você pode fazer De novo? Você pode dividir E comparar Ou você pode tentar Melhorar primeiro Um pouco aí A sua vida Você pode aqui Fazer Vamos fazer a divisão Logo direto 1 dividido por 8 Vai dar 0,125 Certo? 0,125 Deixa eu separar aqui Que ficou muito junto 0,125 E aqui no R Antes de você fazer Essa conta Você poderia simplificar Também, né? Dá pra simplificar Por 4? Dá, não dá? 5 Dá Então aqui vai dar 10 Aqui vai dar 6 3 E aí 10 Dividido por 63 Você também pode Fazer essa conta Vai dar aí 0,15 8,7 Já fiz essa conta Pra ajudar Mas é uma divisão Normal É claro que Você não precisa Fazer toda a conta Até o final Quando você já vê A segunda casa Aqui que é 5 Você já para Você não precisa Fazer Essa conta Tudo Porque aqui você já vê Que a probabilidade de R Já vai ser maior Tá? Então aqui você já sabe Que o Q É a melhor Opção Que vai ter O menor É a menor Probabilidade De ter Bomba Então letra B Letra B de bola Certo? Que vai ter Que vai ter